Glória a Deus pela sua vida, a paz do Senhor Jesus esteja contigo, amém? Prepara o coração porque a palavra é forte e Deus vai falar contigo e através dessa palavra Deus vai edificar a sua vida em nome de Jesus Vamos refletir comigo? Você já prestou atenção que a maioria das pessoas que venceram grandes vitórias, grandes batalhas nesta vida, várias pessoas sempre testemunham que muitas pessoas lá atrás quando ela estava começando seu ministério falavam, ai você não vai conseguir, ai você não vai vencer, isso é muito difícil Você já prestou atenção que pessoas que conseguiram também grandes bênçãos em geral, aquelas pessoas que venceram mesmo Você já prestou atenção que sempre elas contam que sempre tem alguém para dizer que ela não vai conseguir Sempre tem alguém para desanimar essa pessoa Sempre tem alguém para colocar no chão os nossos sonhos, os nossos projetos e para dizer que não vai dar certo Pois é, só que eu tenho algo da parte de Deus para o teu coração A última palavra vem de Deus Quem determina a última palavra é o Senhor Jesus E essas pessoas que conseguiram receber sua vitória, sabe por quê? Porque ela não deu ouvido Aqueles que falavam lá atrás que ela não ia vencer Ela continuou seguindo em frente Caminhando, marchando Em direção à sua vitória E eu quero te dizer nesse momento Tampe o seu ouvido para as pessoas negativas Não dê ouvido para a pessoa negativa não Abre o seu ouvido somente para o que Deus tem para te dizer Abre o seu ouvido para as vitórias que Deus tem para você Receba a sua coisa boa Essas coisas ruins que as pessoas colocam para te desmotivar Não recebe não Tem críticas que às vezes é para o nosso bem É para a nossa edificação Mas tem crítica que não, irmãos É para colocar no chão E Deus sabe quando alguém está te criticando Para te ajudar a levantar Para te ajudar a dar um passo à frente E quando a pessoa está te criticando Para te voltar para trás, irmão Então pede a sabedoria de Deus Nesse sentido, como você vai saber Amém? E ó, abre só o ouvido Para que Deus tem para você Amém? E você vai vencer E você vai chegar lá E você também vai ser uma das pessoas Que vai testemunhar a vitória na sua vida Em nome de Jesus Irmão, levanta a mão Tome posse e receba